Bom, a Panasonic é uma marca muito conhecida aqui dos brasileiros por causa da sua linha de eletrônicos, né? Talvez, enfim, DVDs e linha de áudio e vídeo mas ela também tem uma forte presença na linha de eletrodomésticos linha branca é o caso deste modelo, deste micro-ondas Panasonic de 21 litros branco com porta espelhada que é um dos modelos mais vendidos aqui da internet se você tem dúvida sobre ele sobre as funções e se vale a pena investir neste modelo fique ligado neste vídeo do seu amigo Kevin Smith pois eu vou falar tudo que você precisa saber sobre este interessante produto eu peço por gentileza que você marque sua presença com aquele like inteligente e se é novo ou nova no canal eu peço que você se inscreva e ative o sininho aí para ser avisado sempre que tiver vídeos novos logo chama atenção neste micro-ondas a sua potência de 700 watts que é uma boa potência é suficiente para fazer as suas receitas em um tempo bem rápido além disso, ele tem três teclas de receitas pré-programadas pipoca, arroz e brigadeiro ele também tem dez níveis de potência três posições de memória e também tem trava de segurança eletrônica alguns diferenciais que ele apresenta são primeiro, a tecnologia pega fácil que é uma tecnologia que funciona da seguinte forma assim que o aquecimento termina o prato faz uma rotação para que você pegue o utensílio que você colocou exatamente onde você deixou então se você tiver por exemplo, com uma caneca de alça você deixa a alça virada para fora ou virada para a porta na hora que o micro-ondas parar o prato do micro-ondas vai ajustar para ficar na mesma posição que você colocou facilitando aí, dando mais agilidade na hora de você colocar ou tirar ali os pratos as receitas do micro-ondas ele também tem a função antibactéria AG onde ele inibe 99,9% da proliferação das bactérias porque tem em seu interior um novo revestimento com uma camada de tinta antimicrobiano que também é interessante também mostra preocupação com a saúde outro item também interessante é que ele é antiaderente então facilita quatro vezes mais na hora de você limpar o micro-ondas se comparado a modelos que não tem essa camada antiaderente como ele é todo antiaderente a gordura não fica presa ali no micro-ondas fica bem mais fácil de limpar e por último a função desodorizador que elimina o cheiro da receita que fica ali no micro-ondas ele tem um botão desodorizador que elimina o cheiro das receitas preparadas no micro-ondas esses são os principais diferenciais desse modelo da Panasonic e a minha opinião é que ele é um aparelho muito bom com bom design ele é bem discreto você não consegue ver ali a receita na hora que você está preparando apesar da porta ser espelhada você não vê lá o interior do micro-ondas a função desodorizador funciona relativamente bem é preciso testar por mais tempo para ver até onde ela funciona é uma função bastante interessante e ele é um produto que precisa de tomada de 20 amperes vale a pena ressaltar e então ele é um modelo que funciona muito bem bem básico e ele tem um ótimo preço vou deixar o link de referência aqui com o menor preço dele na descrição desse vídeo em geral vale muito a pena por ser um micro-ondas que tem essas funções interessantes antibactericida é muito bonito o design funciona bem a boa potência tudo de básico que um bom micro-ondas tem que ter ele tem então vale muito a pena e eu deixo aqui o link qualquer dúvida deixe no comentário eu vejo vocês no próximo vídeo